Oh mãe, nem sei bem como te dizer Mas é que eu tô tão feliz Você precisava saber Eu finalmente conheci alguém Que cuida tão bem de mim Me abraça e diz Que sempre vai estar aqui Quando eu chorar, quando eu sorrir Tô me sentindo amada Tô me sentindo em casa Eu vejo ele em cada detalhe Eu tô apaixonada O meu primeiro amor é ele E tudo mudou Quando eu mudei pro abraço dele O meu primeiro amor é ele Me conheci, me conheci Quando eu conheci o cuidado dele Oh mãe, é que ontem antes de dormir Falamos tanto de você Eu sei que ele já quer te conhecer Ele me dá a mão Ele me dá moral Sente meu coração Mãe, ele é tão legal Tão legal Tô me sentindo amada Tô me sentindo em casa Eu vejo ele em cada detalhe Eu vejo ele em cada detalhe Eu tô apaixonada O meu primeiro amor é ele E tudo mudou Quando eu mudei pro abraço dele O meu primeiro amor é ele Me conheci, me conheci Quando eu conheci Quando eu conheci o cuidado dele Me conheci, quando eu conheci o cuidado dele Me conheci, me conheci Quando eu conheci Quando eu conheci o cuidado dele E aí, quando é que cê vai conhecer ele também?